A complexidade do universo e a vastidão do conhecimento a ser explorado A complexidade do universo e a vastidão do conhecimento a ser explorado são temas que despertam admiração e humildade diante da magnitude do desconhecido. O universo é um lugar vasto e complexo, repleto de galáxias, estrelas, planetas, partículas subatômicas e fenômenos cósmicos fascinantes. Da mesma forma, o conhecimento humano abrange uma ampla gama de disciplinas e campos de estudo, com cada área contendo uma infinidade de detalhes intricados. Aqui estão alguns pontos-chave sobre a complexidade do universo e a vastidão do conhecimento a ser explorado. Escalas cósmicas O universo é imenso, e nossa compreensão sobre sua escala é desafiadora. Desde o tamanho das galáxias até as distâncias entre elas, e desde as partículas subatômicas até as estruturas cósmicas em grande escala, Existem inúmeras dimensões de tamanho e magnitude que são difíceis de conceber. Múltiplas disciplinas O conhecimento humano está dividido em inúmeras disciplinas, como física, biologia, química, astronomia, psicologia, sociologia, filosofia e muitas outras. Cada uma dessas disciplinas tem seu próprio conjunto de conceitos, teorias e métodos de investigação. Compreender completamente todas essas disciplinas requer tempo, dedicação e especialização em áreas específicas. Avanço contínuo O conhecimento humano está em constante expansão. À medida que exploramos e descobrimos mais sobre o universo, novas perguntas surgem e novos campos de estudo emergem. Novas tecnologias, observações e experimentos nos levam a novas descobertas e teorias que muitas vezes desafiam nosso entendimento atual. Isso significa que há sempre mais a aprender e explorar, e o conhecimento humano continuará a se expandir. Interconexões complexas As diferentes áreas do conhecimento estão interconectadas de maneiras complexas. Descobertas em uma área muitas vezes têm implicações e aplicações em outras áreas, levando a uma teia de conexões e interações. Compreender plenamente essas interconexões requer uma abordagem interdisciplinar e uma visão abrangente do conhecimento. Limitações humanas Como seres humanos, temos limitações cognitivas, perceptuais e temporais. Nossa capacidade de processar e assimilar informações é limitada, e nossa vida útil é finita. Essas limitações nos impedem de conhecer e explorar completamente todo o conhecimento disponível. Diante dessa complexidade e vastidão, surge a humildade e a compreensão de que sempre haverá mais a aprender e descobrir. A busca pelo conhecimento é uma jornada contínua, onde cada descoberta levanta novas questões e nos impulsiona a explorar ainda mais. É através do questionamento, da curiosidade e do esforço constante que avançamos na compreensão do universo e do conhecimento humano. Embora a complexidade do universo e a vastidão do conhecimento possam parecer desafiadoras, também são fontes de inspiração e motivação para a busca do conhecimento. Cada nova descoberta nos aproxima de uma compreensão mais profunda do mundo em que vivemos e do nosso lugar nele. Portanto, mesmo diante da grandiosidade do desconhecido, a busca pelo conhecimento continua a ser uma das mais nobres e empolgantes empreitadas humanas.